E neste ano, a lista das atrizes mais bem pagas de Hollywood traz muitas surpresas, hein? Bora ver quais são as donas dos maiores salários do cinema e das plataformas digitais de 2022. Em sétimo lugar, Arenia Taylor-Joy. A atriz estourou em 2020 como uma campeã de xadrez. A Anne ganhou milhares de fãs e também muitas propostas. Ela foi escolhida como a protagonista de Furiosa, prelúdio de Mad Max, Estrada da Fúria, e recebeu mais de nove milhões de reais pelo papel. O filme em clima de fim do mundo chegará ao cinema só em 2024, mas as gravações estão a todo vapor. Na sexta posição, Jamie Lee Kurtz. Aos 64 anos, o currículo dela é extenso. A atriz estreou no cinema no final dos anos 70 com um filme de terror que virou um dos clássicos do gênero. E na década de 90, levou até prêmios por comédias. Atualmente se envolveu em projetos mais densos, mas Jamie Lee Kurtz voltou às raízes e recebeu mais de 18 milhões de reais para estar pela sétima vez na franquia de terror que estreou em outubro. Em quinto lugar, Emily Blunt. A atriz britânica ganhou destaque no cinema em 2006 como uma coadjuvante. Mas ela logo foi conquistando espaço e hoje está na lista das atrizes mais disputadas de Hollywood. Para participar de uma produção de época como esposa do criador da bomba atômica, Emily Blunt ganhou 20 milhões de reais. Na quarta posição, Zendaya. A atriz e cantora Zendaya tem 26 anos e é uma das queridinhas do público mais jovem. Ela é uma das estrelas da franquia de Homem-Aranha e também de uma série adolescente. Mas os fãs estão ansiosos para ver a atriz em uma nova fase. Para interpretar uma técnica de tênis ambiciosa e apaixonada, Zendaya ganhou mais de 50 milhões de reais. Ela até dispensou o dublês para as cenas e ganhou o elogio do diretor. A previsão de estreia é agosto de 2023. No terceiro lugar, Millie Bob Brown. Ela tem apenas 18 anos, mas conquistou o coração de fãs em todo o mundo com uma série de suspense baseada na década de 80. Desde então, tudo o que Millie faz ou fala vira manchete. A atriz britânica se tornou a mais jovem a aparecer na lista das 100 pessoas mais influentes do planeta. Agora, para a segunda temporada de uma série de mistério, na qual dá vida à irmã mais nove de Sherlock Holmes, a atriz recebeu cerca de 52 milhões de reais. Na segunda posição, Lady Gaga. Assim como no cinema, nesse ano, a voz dela foi trilha sonora de um dos sucessos estrelados por Tom Cruise. E terminou com um convite especial. A artista será a nova Arlequina, ao lado de Coringa. Em primeiro lugar, Margot Robbie. O nome dessa australiana movimentou Hollywood em 2022. Afinal, os fãs estão curiosos para ver como Margot vai dar vida a uma das bonecas mais famosas do mundo. Quando jovem, Margot deixou a fazenda onde vivia na Austrália para encarar o sonho de atuar. E já foi indicada a dois Oscars e diversos prêmios. Também já viveu nas telas a vilã carismática, que agora será interpretada por Lady Gaga. Margot deixou tudo mais cor de rosa com o novo papel, que rendeu à atriz 65 milhões de reais e a primeira posição do ranking das atrizes mais bem pagas de 2022. De tirar o fôlego, eu estou pensando em deixar aqui meu posto de apresentador e ir para Hollywood ser atriz para ganhar alguns milhões, né Renatíssima? Para entrar aqui na notícia, será um prazer esse ano em falar. Gente, mas tem graça, né? 65 milhões, se você tiver tudo isso, você vai fazer o que com tanto milhão? Mas acha, hein? É verdade, a gente acha. Agora vamos ver quem está na contagem regressiva para a chegada da primeira filha. A atriz Renata Domingues entrou no nono mês de gravidez. Na internet, ela até brincou que, de repente, se viu com o barrigão de nove meses. E o pânico ainda está controlado. Aos 42 anos, Renata esperou muito por esse momento. A atriz passou por diversas tentativas, alguns tratamentos e quando estava quase desistindo, descobriu que estava grávida. Agora é só aguardar a chegada de Júlia. Falando em engravidinha de primeira viagem, a modelo Cynthia Dicker compartilhou um dia importante para ela e para o marido, o surfista Pedro Scooby. Cynthia fez a última consulta antes da magia chegar. É assim que o filho mais velho de Scooby chama a irmã caçula. O nascimento de Aurora está previsto para ainda hoje. E a influenciadora Virginia Fonseca também dividiu com os fãs um momento de fofura. A filha mais velha dela e do cantor Zé Felipe está indo muito bem nas aulas de hipismo. Isso mesmo, a garotinha de um ano de idade iniciou a prática no começo de dezembro. E Maria Alice tem amado cada instante em cima do cavalo. Virginia até se surpreendeu com a postura da filha, que já parece uma mini profissional. Olha, esse diário das celebridades foi muito especial, fala a verdade. Faltou Renata e Tiziane envolvidas em noticiários famosos, não é verdade? É algo parecido, né? Falando da vida de vocês, dos filhos, dessa vida toda, não é verdade? Eu amo os boletos. Eu amo os boletos.